Na minha conta principal do Roblox, eu tenho literalmente todas as Game Pass do Brookhaven Mas infelizmente eu acabei sendo banido por ser muito lindo Por isso, no vídeo de hoje eu vou comprar todas as Game Pass do Brookhaven em uma nova conta E mostrar pra vocês quais as melhores Game Pass pra comprar no Brookhaven Ai, sai daqui seu pobre! O Narosa para o Marosa Aff, quando você for rico e tiver Game Pass do Brookhaven, você vem falar comigo Caramba, eu mal entrei aqui e já tô vendo um cara sendo humilhado por não ter Game Pass bem ali E tipo, meio que eu entendo o que ele tá sentindo porque eu não tenho nenhuma Game Pass mais no Brookhaven Sem ter Game Pass, a gente não consegue aumentar muito a velocidade dos carros Também não consegue colocar mansões nesses slots E até mesmo boa parte dos carros do Brookhaven ficam bloqueados com esses cadeados aqui ou por serem premium Então tipo, é realmente complicado de impressionar a gatinha quando você não tem Game Pass nenhuma Mas eu vou te ajudar, meu amigo cogumeloso Sério? Mas é claro que sim Mas antes de eu começar a comprar as Game Pass, eu preciso de duas coisas A primeira coisa era a minha roupa, porque agora sim eu tô bonitão E a segunda coisa que eu preciso é que você dê like no vídeo em menos de 3 segundos 3, 2, 1 Agora sim, a gente pode começar Que tal um cavalo? Garotas adoram cavalos Bom, eu não tenho muita certeza disso, mas vamos começar assim Vindo aqui nesse que a gente compra, a gente vai ter literalmente todas as Game Pass do jogo E pra desbloquear cavalos, a gente vai usar essa Game Pass aqui E bom, como vocês podem ver, essa Game Pass aqui custou apenas 60 Robux E comprando essa Game Pass, a gente vai basicamente desbloquear várias opções aqui no cavalo Como por exemplo, nessa opção, que eu posso mudar o tipo de pelagem do cavalo Cada uma dessas opções deixa o cavalo com um tipo de pelo diferente, tá vendo? Com várias cores, vários padrões diferentes e tal Bom, nessa segunda opção, a gente tem a opção de mudar a cor do corpo do cavalo Então a gente pode colocar ele todo preto, pode colocar ele todo cinza Ele fica super estiloso Nessa opção, a gente pode mudar a cor da crina dele Então a gente pode colocar aqui a cor bege, uma cor meio verde aqui e tal Qualquer uma dessas cores que está disponível E por último, mas não menos importante, a gente pode colocar a cor da nossa cela Então eu posso colocar tipo laranja aqui pra combinar comigo e com o meu cavalo E pra uma Game Pass que custa apenas 60 Robux, até que tem bastante opção de mudanças Nossa, esse é Cavalo Staur aí, velho? Como assim, cara? Nosso cavalo está belíssimo Eu acho que garotas gostam mais de carros do que de cavalos É, sendo bem sincero, até que isso faz mais sentido E bom, ao invés de você comprar Game Pass do cavalo, então, seria melhor você comprar Ou Game Pass Premium ou Game Pass de Veículo Pack Porque basicamente comprando o Premium, você vai ter acesso a todos os carros que tem essa estrelinha azul aqui E comprando o Veículo Pack, você vai ter acesso a todos esses carros que tem esses cadeados aqui Então tipo, só nessas duas Game Pass tem muitos carros disponíveis O único problema é que vindo aqui e comprando o Veículo Pack, vocês vão ver que basicamente ele custa 800 Robux Mas pelo bem do nosso amigo Bacon, eu irei fazer esse sacrifício 800 Robux está na mão, meu parceiro E bom, como eu disse antes, basicamente agora com esse pack a gente vai poder pegar qualquer um desses carros que tem cadeado Incluindo essa bela Ferrari, essa super caminhonete laranja E é claro que também não podia faltar um super tanque de guerra da SWAT Que tem canhões, metralhadores e é super forte Sinceramente, se você não conseguir conquistar uma garota com um veículo desses, eu acho que você nunca vai conseguir E aí meu parceiro Bacon, o que você acha desse veículo da SWAT? Pelo menos se ela não me aceitar de namoro, eu posso explodir ela? Calma lá meu parceiro, eu acho que deve ter outro jeito É, garotas gostam de casas Bom, eu tenho certeza que sim, porque tem várias casas do Brookhaven que são muito caras Se você vir aqui nessa opção, você pode ver que tem vários slots diferentes de casas aqui do Brookhaven Nesses terrenos que tem essa placa aqui, a gente pode colocar qualquer casa que a gente tenha Então eu posso clicar basicamente aqui nesse terreno e colocar uma casa premium se você quiser Eu posso colocar aqui também casas normais E bom, esse aqui é o tipo de lote mais comum do Brookhaven Mas também tem lotes iguais a esse daqui, que são lotes exclusivos que só quem tem o Pass pode colocar E no caso, a Game Pass que eu estou falando é justamente essa daqui, a Land Unlocked E existem poucos desses terrenos aqui do Brookhaven, se eu não me engano, são apenas seis Então é o que dá para a gente comprar esse terreno aqui na praia do Brookhaven Dessa maneira, a gente vai conseguir fazer uma casa de praia super bonita e maneira para a nossa garota E bom, agora clicando aqui para colocar a casa, basicamente a gente vai ter que desembolsar 500 Robux Tá na mão Roblox, e agora deixa eu colocar uma casa bem aqui E bom, para essa casa ser ainda mais cara, eu vou colocar essa casa de praia que também é premium E colocando ela aqui, agora a gente vai ter uma das casas mais caras do Brookhaven Porque são basicamente 500 Robux só do terreno, mais 275 só de ter premium Mas pelo menos colocar casas nesses terrenos fica muito maneiro E é claro que poucos jogadores do Brookhaven conseguem colocar casas assim, porque é muito caro Me gusta essa house, mas eu acho que uma mansão seria melhor Cara, para um bacon que eu estava ajudando, esse cara está super exigente Mas tudo bem bacon, eu vou te ajudar Assim como esses terrenos especiais, se a gente vier aqui na home cans Basicamente vai ter esse tipo de terreno aqui, que é os estates E bom, nesse tipo de terreno aqui, basicamente a gente só pode colocar mansões do Brookhaven E para variar, esses terrenos aqui são super caros Vindo aqui na opção para a gente comprar os estates, basicamente eles custam 800 Robux Mas pelo menos assim que a gente compra eles A gente vai poder colocar mansões aqui nos estates, que são essas 7 mansões aqui A maioria dessas mansões são luxuosas, mas algumas são esquisitas Nós temos essas 4 opções de casas luxuosas Essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira E essa daqui é a quarta Mas é claro que além dessas 4 mansões, a gente pode colocar algumas coisas diferentes nesse terreno Como por exemplo, essa prisão de segurança máxima Essa base super secreta do governo do Brookhaven E é claro que não pode faltar um hotel super luxuoso Mas é claro que usando qualquer uma dessas opções que eu mostrei Você vai parecer que é super rico no Brookhaven Já que a gente gastou 800 Robux só para pôr essas mansões Coloca carros na garagem para ficar mais luxuoso Isso de fato é uma boa ideia, já que a gente tem vários tipos de carros aqui que são pagos no Brookhaven Eu posso basicamente vir aqui nessa garagem e colocar essa Ferrari que é completamente premium Vamos colocar aqui também essa Porsche branca que é super bonita E também esse carro verde aqui que eu não sei que marca que é, mas ele é super luxuoso Agora sim não vou sair mais rejeitado por aquela garota É assim que você fala Bacon, que tal a gente ir lá agora buscar aquela garota Para ver se ela vai aceitar nosso amigo Bacon agora Então basicamente eu e meu amigo Bacon vamos entrar aqui nessa Ferrari Porque agora a gente vai buscar aquela garota lá no centro Só que tem uma coisa que está me incomodando aqui Como vocês podem ver, nosso carro está muito lento Isso é porque se a gente vier aqui nessa opção Vocês podem ver que eu ainda não tenho Game Pass de velocidade Isso faz com que nossos carros sejam muito mais lentos do que o normal Por isso que vindo aqui nessa opção, a gente pode basicamente comprar o Speed Locket Que apesar de custar 200 Robux vai deixar nossos carros muito mais rápidos E agora que a gente tem a Game Pass, vindo aqui a gente pode colocar 200 de velocidade Desse jeito a nossa Ferrari agora está muito mais rápida Parecendo até com uma Ferrari real Mas é claro que isso não é tudo Porque basicamente clicando aqui de novo a gente vai ter essa opção de Turbo aqui Que vocês estão vendo que está desligada Mas com aquela Game Pass a gente pode aumentar o Turbo aqui até o máximo de 3 Que a gente vai ficar super veloz E meu Deus do céu, a gente está rápido, a gente vai bater Não acontece nada aqui no Brookhaven Mas realmente agora o nosso carro está muito mais rápido Com 200 de velocidade e 3 de turbo a gente corre realmente na velocidade da luz Ó, vou rampar Uou Agora a gente vai chegar super rápido lá no centro do Brookhaven Acho que é tão rápido que a gente até passou reto E bom, a gente está chegando aqui na praça e basicamente ela está ali ainda Então é a chance do nosso Bacon conquistar a namorada dos sonhos Nossa, que carrão É isso aí Bacon, agora é a sua chance Você quer dar uma volta? Depende Ué, como assim mano? Como assim depende? O cara tem uma Ferrari, uma mansão E velho, ele está cheio da grana cara Eu gosto de barcos Você teria um? Putz mano, a gente esqueceu dos barcos cara É, infelizmente a gente realmente não tem o barco ainda E bom, caso vocês não saibam Os barcos é uma atualização nova do Brookhaven que saiu recentemente E junto com ela veio essa Game Pass aqui de Boat Pack Que basicamente nos permite vir aqui até no meio do mar E colocar alguns barcos diferenciados aqui É claro que também existem barcos de graça Mas ninguém liga para o que é de graça aqui no Brookhaven, na verdade Então basicamente eu vou vir aqui e colocar um super yacht luxuoso Igualzinho que tem lá na praia do Brookhaven Então basicamente agora a gente vai precisar comprar esse Game Pass aqui dos barcos E como tudo no Brookhaven não é muito barato e custa 300 Robux Mas agora com esse pack comprado A gente pode vir aqui nessa opção e basicamente colocar aquele yacht que tem lá na praia do Brookhaven bem aqui E mano, esse negócio aqui é gigantesco demais cara E realmente funciona igual aquele barco que tem lá na praia E tipo, pior que eu não estou nem zoando Olha só o barco que tem aqui na praia do Brookhaven que fica lá naturalmente E agora, olha para o barco que a gente colocou aqui Mano, é igualzinho, eu acho que é até do mesmo tamanho Mas é claro que essa Game Pass tem mais opções Como vocês podem ver, essa Game Pass tem mais opções Como aqui jet skis, tem esse barco à vela Tem esse tipo de barco anfíbio, até mesmo o barco de polícia Mas é claro que um dos barcos mais legais aqui é basicamente esse tubarão aqui Que ele funciona como se fosse um jet ski mesmo A gente pode entrar dentro dele aqui e agora a gente é um temido tubarão branco É, na verdade a gente está mais com a Megalodon Mas vocês entenderam o que eu quis dizer E é claro que assim como os casos do Brookhaven Ele também é afetado por velocidade aqui ó Então eu posso colocar 200 de velocidade nele E turbo de 3 também Nesse engine vai ter o tubarão mais rápido do mundo E com certeza o mais bizarro de todos E eu queria muito poder sair da água também com ele Mas infelizmente tem uma barreira em vizinho Que impede que os barcos saiam daqui Então eles ficam todos bugazos desse jeito Pronto garoto, eu arrumei aqui um iate super luxuoso para vocês Agora eu só preciso de um apartamento Mano, eu estou começando a suspeitar que essa garota aqui é só uma interesseira qualquer Ela é o amor da minha vida Mano, bacon, você está sendo enganado cara Essa menina aqui é uma interesseira Me ajuda, por favor Ai, tá bom bacon, eu vou te ajudar Mas tipo, essa vai ser a última vez, tá? Ok Tá bom, então agora essa interesseira Ela quer basicamente um apartamento Mas como vocês devem saber Aqui no hotel do Brookhaven É basicamente esses apartamentozinhos de pera de estrada Que são bem ruizinhos E os outros apartamentos que tem Ficam basicamente aqui nesse prédio Que vocês podem ver que a gente pode colocar aqui Basicamente um apartamento de luxo Um apartamento de penthouse Mas é claro que como tudo aqui no Brookhaven Isso aqui é uma game pass E bom, vindo aqui na opção de game pass A gente vai basicamente ter essa aqui que chama penthouse E bom, entre todas as game pass que a gente comprou até agora Essa é uma das mais baratas e custa 150 Robux E agora que a gente comprou ela A gente tá disponível em colocar apartamentos aqui nesse local E agora subindo até o último andar desse prédio A gente vai colocar um apartamento bem aqui E bom, como vocês podem ver A gente tem várias opções aqui Mas eu vou colocar o que eu acho que é o mais luxuoso Que é esse daqui E agora ele vai funcionar como uma casa comum Que ele vai ficar se reconstruindo aqui Só que essa penthouse tem dois andares Então ela é com certeza muito luxuosa Esse apartamento aqui é tão grande Que basicamente tem até a fonte do Brookhaven aqui dentro, mano Tipo, é uma das poucas casas que tem isso disponível Além de ser um apartamento que tem dois andares Isso aqui não é muito barato nem na vida real Além disso, esse apartamento aqui tem três andares Não dois, que nem eu tinha falado Então a gente pode subir aqui no terceiro andar Que a gente vai ter uma piscina aqui coberta E tudo bem bonitinha E vindo aqui pro segundo e primeiro andar Basicamente a gente vai ter uma casa aqui super luxuosa Que tem até uma biblioteca particular E vários outros itens bem bonitos Esse daqui que é o meu apartamento? Bom, sendo bem sincero Eu não vou dar esse apartamento pra você não, cara Porque tipo, ele custa muito caro São 150 Robux Mas todo Robux que eu acende esse vídeo Com certeza dá muito dinheiro Ah, então é você que tem todo o dinheiro? É, tipo, fui eu que comprei as coisas e tal Mas eu tava ajudando meu amigo Bacon Que tal deixar aquele probetão pra lá? E você mesmo ficar comigo? Ah, sinto bem sincero Não tô interessada não Então que tal você ir embora da minha casa? Cê é louco, eu sabia que ela era uma super interesseira Bom, eu tenho certeza que você já assistiu algum vídeo de Brookhaven alguma vez Que você se perguntou Nossa, mas por que que o Brookhaven esse cara é tão mais bonito do que o meu? E bom, nesse exato momento eu vou te contar a resposta disso Basicamente existe um H&P aqui que chama Thammy Pack E que basicamente também custam aqui na bagatela de 750 Robux Só que comprando esse pack aqui Você vai poder vir aqui nessa opçãozinha E colocar qualquer textura dessas aqui no seu Brookhaven Sinceramente eu acho 750 Robux muito caro pra esse H&P Mas pelo menos com ela a gente pode colocar nosso Brookhaven Por exemplo, todo em japonês E tipo, pior que eu não tô nem zoando Olha só, ele está se transformando completamente numa cidade japonesa Super bonita e até mesmo com placas escritas em japonês Agora, se por acaso eu colocar como se a cidade estivesse de noite aqui no Brookhaven Vai parecer que a gente se mudou para Tóquio Porque agora tá super bonito o Brookhaven Com cheio de placas, cheio de prédios e muitas coisas escritas em japonês E é claro que a gente tem várias outras opções de temas Mas eu acho que essa daqui com certeza é a mais bonita E galera, o próximo Game Pass seria basicamente esse daqui Que chama Veículo Upgrade Mas sendo bem sincero, essa daqui com certeza é a Game Pass mais inútil de todas Porque a função dela é basicamente a mesma que a gente já tem Que é basicamente vir aqui na opção de velocidade E aumentar pra 75 de velocidade É como se essa Game Pass fosse uma versão mais barata dessa daqui É claro que pra quem não tem Robux vale a pena Mas sinceramente eu acho ela bem inútil Bom, as próximas Game Pass que eu vou mostrar pra vocês É perfeita para trollar jogadores Mas pra usar elas você vai precisar ter uma casa aqui montada no Brookhaven, ok? E bom, basicamente assim que você entrar na sua casa Você vai ver que em diferentes casos vai ter essa opção aqui, ó Cada uma dessas placas tem uma função diferente Mas eu vou mostrar basicamente essas duas primeiras aqui Que como vocês podem ver são duas Game Pass que são basicamente essa On Fire Demand E a Disaster Pack Compreendo essa daqui de fogo basicamente a gente vai gastar 50 Robux E com ela comprada a gente vai poder vir aqui nessa plaquinha Clicar pra botar na nossa casa para pegar fogo E como vocês podem ver aqui em cima apareceu aqui a House Fire Reporters da Residência 11 Que é exatamente a casa onde a gente tá e realmente tá pegando fogo pra caramba aqui dentro Deixa eu sair E bom, essa Game Pass aqui foi feita por causa do corpo de bombeiros do Brookhaven Daquelas atualizações de mangueira e de hidrante e essas coisas, sabe? Tanto que se eu vier aqui no meu inventário e pegar basicamente esse extintor de incêndio Eu posso vir aqui na minha casa e realmente apagar o fogo com esse extintor desse jeito E tipo, até que é uma Game Pass bem legal e tal Mas é bem específica, então só compra quem tiver dinheiro de verdade, hein? Agora, outra Game Pass de casa basicamente é a Disaster Pack Que se eu não me engano custa uns 500 Robux E tipo, sim, esse daqui é muito caro Mas ele é perfeito pra trollar aquele seu amigo que não conhece muito de Brookhaven Ou que não tem tanto dinheiro assim Então basicamente a gente pode vir aqui no Disaster Pack na opção E a gente pode colocar várias coisas Como por exemplo, aliens, insetos e uma variedade gigantesca nessa lista Então eu quero colocar, por exemplo, aqui eu quero colocar zumbis Eu quero colocar também aqui um Blackout E até mesmo um terremoto E como vocês podem ver aqui, nossa casa já tá toda escura Como se realmente tivesse sem energia nenhuma Porque de fato está E agora nossa terra não está tremendo Porque tá tendo um terremoto aqui Aí, é claro que eu não posso conhecer Nossos parceiros zumbis que aparecem aqui na janela de vez em quando Como se fosse realmente um apocalipse, sabe? E bom, esses Disaster Pack realmente assustam vários jogadores Que nem fazem ideia de que existe essa opção aqui dentro do Brookhaven E é claro, que ainda tem várias outras coisas Como o Ghost, Gazzleak, Aliens, Insetos Tem realmente muitas opções aqui e a gente pode jogar todas elas de uma vez E agora a gente saindo da casa aqui Vocês podem ver que tá uma bagunça aqui na minha casa, velho Olha só que bizarro isso daqui Tá explodindo, pegando fogo Tem raios solares, tem insetos, tem vento Tem terremoto, tem alienígena Tem tudo aqui nessa casa E é por isso que essa Game Pass é super cara Mas ela também é super legal Olha só que maneiro que fica, velho E agora essa última Game Pass é a que eu mais gosto Que basicamente é a Game Pass de dar like no vídeo e se inscrever no canal Não, é brincadeira Basicamente realmente tem uma última Game Pass Que é essa daqui, que é das caras E como vocês podem ver Essa Game Pass aqui basicamente Ela é um pouquinho cara Ela custa 120 Robux, tá vendo? Só que assim que a gente comprar essa Game Pass aqui A gente vai ter a opção de vir aqui no nosso inventário E mudar a nossa carinha Para colocar qualquer uma dessas caras Que tem aqui no inventário Então como vocês podem ver Basicamente todas essas rostos aqui Eles são de graça Mas descendo mais A gente vai ver esses que tem cadeado E só dá pra usar essas rostos aqui Caso você tenha essa Game Pass que eu acabei de comprar E bom, sinceramente os rostos que tem aqui Não são muito valiosos assim Para a gente gastar 120 Robux, tá ligado? Eu mesmo nunca uso esses rostos aqui Mas para quem gosta Ou para quem acha interessante Pode comprar também E como vocês podem ver Eu comprei todas as Game Pass do Brookhaven E sim, eu comprei todas Porque essa de música é um crime contra a humanidade Então nem conta E fazendo um cálculo rapidinho aqui Eu gastei mais ou menos 4.500 Robux Mas aí, comenta aí embaixo Qual Game Pass vocês mais gostam E deixa o like Porque esse vídeo foi bem caro de fazer Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo Até o final E até o próximo vídeo Falou! Uou! Uou!